Se você quer sorrir, é com o patadinho Se você quer brincar, é com o patadinho Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho Se você quer brincar, é com o patadinho Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Trazendo alegria pra todo o coração E muita alegria e muita emoção Sempre na escola, com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com o patadinho Se você quer brincar, é com o patadinho Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, brincar, o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Se você quer sorrir, é com o patadinho vai ficar Há! Simul, sem trásse no implica Pagata-chipa-chipa! Simul, sem trásse no implica Pagata-chipa-chipa! É cada vez em teres a simulatata! Simul, simul, simul!